Música Já brinquei disso Cartódromo Emerson Fittipaut Grande Esse é grande Esse é muito grande É grande Música 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 Brinquedo Parcos e um brinquedo de criança Música Pessoal, eu sou encantado com Aracaju Já disse centenas de vezes É a primeira vez que eu venho aqui E eu estou encantado Pelo menos essa parte onde eu estou aqui Eu estou achando muito limpinho Muito bem cuidado O pessoal muito hospitaleiro Me receberam muito bem Eu estou achando aqui Ah, é um parque aqui Não, eu estou encantado Ainda não fui na praia Nós vamos Chegamos hoje Nós já trabalhamos hoje E Dando as voltas a pé aqui agora Conhecendo aqui Não dá na toa, né? Daqui a pouco, cinco horas A gente tem que trabalhar outra vez Terminar o trabalho Rapaz, eu estou procurando aqui Eu estou procurando aqui Que Projeto Tamar Vamos ver se eu acho aqui Aqui perto Diz que dava pra ir a pé A gente está indo a pé aqui Restaurante, churrascaria O que é isso aqui? O que é isso aí? O restaurante ou churrascaria? Tem muita cultura de café Tá vendo? Café, caputinho? Café Nós passamos por um café lá também É Verifico que é culinária Ah, vamos vir comer aqui Vamos vir aqui Muito bacana Vamos vir comer aqui sim Hoje à noite Olha, pizza adoro Olha, pizza Olha que bacana Pizza, espaguete Pizza, filé parmegiana Ah, nem que seja um dia Nós vamos vir almoçar aqui, Dudu Hoje à noite Hoje à noite? Você sabe que eu não janto, Dudu Mentira Ele sabe, pessoal Olha pra cá Fala com esse aqui Eu janto Ah, ele sabe que eu não janto Aí Restaurante italiano Pizzeria Bacana, bacana Isso aqui é incrível Isso aqui é incrível Eu tô assim encantado É muito bonito Olha, você vê E tem outra lá no fundo Você tá vendo? Tem outra lá no fundo E aqui é o Projeto Tamar A gente vai tá indo lá agora Ok? Vamos lá então Porque eu não sei que hora que fecha isso Então vamos conhecer aqui Ver como é que faz pra entrar lá Qual que é o esquema pra entrar aqui no Projeto Tamar Aqui é o Projeto Tamar Né? Proteção das tartarugas, né? Fundação Projeto Tamar É uma tartaruga gigante aí, ó Vamos lá conhecer então Vão lá dentro agora Vamos ver como é que faz pra entrar ali Conhecer o Projeto Tamar Ok? Vão lá então Vão lá Uma cepa de uma tartaruga aí, ó Não tem como, né, pessoal? Você vinha aqui Não vim conhecer esse projeto, né? De proteção das tartarugas Olha aí que lindo, olha Olha lá que lindo Vamos ver aqui como é que é Aqui é a lojinha do Projeto Tamar Toalha Dando uma olhada pelos preços aqui Mas acho que a gente tem que ir lá dentro Pra não ver se tem alguma coisa Que a gente deve levar de lembrança aqui, né? Vão lá contar o bilhete lá A toalha, quanto é a toalha? Vão lá ver, quanto é o bilhete? Trinta reais É? Inteira Acho que eu pago meia, quer ver? Eu pago meia, Dudu Eu pago quinze Aqui, então nós já compramos aqui com a menina aqui Paguei quinze reais meu e trinta do Dudu Tá bom? Então, obrigado filha Aqui já é entrada A placa aqui Projeto Tamar As placas que mostram aqui As direções das cidades Cada uma tem, né? Olha lá Conheço as tartarugas marinhas Os tipos de tartaruga aí, ó Tem um nome ali, ó Cabeçuda De pente Oliva De couro Tem um nome ali Essa aqui, acho que é a de couro Essa aqui, ó Essa bichinha aí, ó Cercado de incubação Ah, aqui os ovos, olha Aqui tá mostrando um pouco do trabalho Desse projeto Nas praias Olha ali Quantos Aqueles buraquinhos ali, ó Os ovos, né? Onde é colocado os ovos, né? Durante a noite Saem nas praias Em busca de fêmeas Que estão desovando Para poder marcá-las Os dados biográficos Depois de 50 dias Os filhotes nascem E vão pro mar, né? Já os vinhos são abertos Após o nascimento Para a coleta de dados biológicos Legal, legal, legal E aqui é a mandíbula Se quiserem passar a mão Pra sentir como que é A textura dos dentes Que tanto de dente? É, eles têm várias fileiras Quer tocar? Isso aí dá pra arrancar Um pedaço de canho Ainda? Não? Tá com medo? Aí aqui a gente tem um povo também Ali são esqueletos de ouriços do mar O esqueleto de um coral negro Que é essa estrutura aqui em cima E aqui parte de dentro da tartaruga Essa daqui é a parte óssea, né? Então ela é assim por fora E assim por dentro Isso aqui é formado por vários pares de costelas Que aqui é uma só costela desmembrada Mas elas têm várias que formam essa estrutura aqui da carapaça Que é por dentro E é osso também Que isso ajuda a sustentar A proteger os órgãos internos Essa parte aqui é a parte do plastrão Que seria a parte de baixo delas, né? Então aquilo ali forma essa estrutura da barriga Esse é um juvenil de tartaruga verde De verdade Foi encontrada Encalhada em mania da praia Morreu Na necrópsia a gente encontrou Plásticos Como esses daqui Que vocês estão vendo Dentro do intestino verde Essa é a segunda maior espécie de tartaruga Então ela vai crescer até 200 quilos na fase azul Mas nessa fase Jovenzinhas ainda Elas estão procurando alimento, né? E é onde a gente mais tem mortes Porque elas comem muito lixo Não vivem mais por causa disso Não, muito mais Mas em compensação Elas colocam, o Rebeca falou Que em média os 120 anos Nascem filhotes Mas em média de cada mil filhotes Apenas um Vai chegar a fase adulta A fase adulta Pra chegar que é o difícil, né? Muito obrigada, gente Boa nada Que tenha vontade Obrigada Pessoal A finalidade é conscientizar as pessoas A gente tem muito Seguidor aí, criança Então a gente É bom começar a descer Uma coisa que a menina Estava explicando aqui Pro casal que tá ali Que me chamou muito a atenção Ela disse que isso aqui é Plástico Plástico Ingerido pelas tartarugas Olha o que que mata as tartarugas Olha, pessoal A questão de A consciência ambiental De não jogar Lixo no mar Em lugar nenhum, né? Exatamente plástico, né? Elas vivem, eu ouvi-se falar 80 a 100 anos É A média A média Quer dizer Vai viver muito menos Ingerindo esses plásticos É É muito importante Estar aqui mostrando Esse projeto Pra todo mundo Obrigado, garoto Obrigado Aqui é tartaruga cabeçuda Aqui, ó Cabeçuda A água tá muito clarinha Olha Olha aqui Gente, pessoal Olha essa aqui, olha Que gigante Olha pra vocês verem Deixa eu ver Deixa eu ver a outra aqui Cadê? Deixa eu ver a oliva Cartaruga verde Cadê ela? Aqui, pessoal Olha aí, olha aí, olha aí Olha Olha, a menina tá encantada com ela A gente também está É muito lindo, né? É muito importante Consentir essas crianças Da proteção, né? Ambiental, né? Lindo, olha Não tem como você virar Aracaju E não conhecer o projeto Tamar Ali nós temos A gonfilatinha de tartaruga oliva Ele tem em torno de 15 dias mais ou menos Esses são os meus cartinhos lindos Eles ficam aqui em torno de 30 a 45 dias Até a gente devolver pra areia É muito importante a comida da areia pra eles Porque eles voltam daqui a 30 anos Pra mesma areia fazer sua primeira desolva As fêmeas Daqui a 30 anos também Quando a gente sabe se é fêmeo ou macho Que é quando eles chegam na idade de maturidade sexual Nesse período a gente não sabe Mas o que determina o sexo É a temperatura da areia Temperaturas mais fêmeas Tem mais fêmeas E mais frias tem mais machas Médio é acima de 29 graus Fêmeas e abaixo são machas Aqui em Sergipe nós temos muitas fêmeas Porque aqui é muito mais quente A gente reconhece as tartaruguinhas pelas placas Que ficam no casco As placas laterais Essas são as olivas 90% das desolvas aqui em Sergipe Principalmente em Pirambu São de tartaruguinhas olivas A oliva a gente tem uma região muito especial Que junto do... O monitoramento que a gente faz em Pirambu Principalmente A gente conseguiu tirar ela da inscrição Ela estava em inscrição grave Só que a gente faz monitoramento diário Na cidade de Pirambu Então a tartaruguinha oliva aqui só desolava Dois em dois anos No período de setembro a março O normal das tartarugas está desolvando Todos os anos O ano inteiro E a gente está tendo resultados muito bons Com esse monitoramento Arraia, pessoal Parece que esse tubarão também tem ali Tubarãozinho Aqui está escuro Parece que tem crânios Medo, gato Arraia, pessoal 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 Estou encantado, tá? É muito lindo aqui, eu amei e gostei demais, tá? Muito lindo mesmo, estamos encantados com esse trabalho do pessoal aqui. Aqui agora, para fechar, tem a lojinha, né? A lojinha, vamos sair por aqui. Tem a lojinha aqui, com as roupas aqui. Aqui fora, deixa eu mostrar aqui fora para vocês que lindo, ó. Aqui do lado de fora do Projeto Tamar, tem um lagozinho aqui também. Ah, tem um lagozinho. Vamos ver ali, tá? Uma ponte, uma pontezinha aqui, ó. Ponte romântica. Ah, bacana, bacana. Tem um lago aqui também. Essa cerca aqui é o projeto, né? Nós vamos então, aqui do Projeto Tamar aqui, a gente vai encerrar esse vídeo, então. Muito obrigado, tá? Siga nós no Instagram, arroba Nós Mundo Afora. No YouTube, canal Nós Mundo Afora. Se inscreva, deixa o seu like, ajuda o nosso canal se inscrevendo, ok? E compartilha esse canal aí, manda para a família aí, para as pessoas aí, tá? Então, eu pude mostrar para vocês aqui um pouquinho da preservação da tartaruga, né? Projeto Tamar, aqui em Aracaju. Obrigado, tá? Um grande abraço. Um beijo para os meus seguidores, tá? Um abração para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!